Fala galera da Go Hero Part, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Não sei se você tá vendo aí, mas eu tô no sítio, eu tô gravando uma série de vídeos pra vocês, todos diretão pra editar e já ter muito conteúdo legal pro canal aqui sobre GoPro, acessórios, vídeos, fotos e etc. Então, deixa o joinha aí, se inscreva no canal e vamos nessa. Falou? O negócio é o seguinte, o papo de hoje é o seguinte, tô eu gravando aqui pra vocês com a GoPro Hero 9, tô gravando pra quem gosta de saber aí, 2.7K, 60fps, e eu vim falar um pouquinho das qualidades da GoPro 9 e o que eu espero da GoPro 10. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, então eu vou dando uma olhada e vou conversando com vocês. Já tem vídeo meu de review da GoPro Hero 9 aí, mas agora eu quero que vocês escutem o áudio, vejam a imagem que está me filmando aqui, igual eu falei com vocês, é da GoPro 9, tá com película na lente, mas não perde nenhuma qualidade. Link na descrição do meu site dos acessórios da GoPro, tem o meu curso Pro na GoPro, se você quer se tornar um profissional aí, tem o link aqui embaixo, só dá uma entradinha lá e vamos nessa. O negócio é o seguinte, a GoPro 9 ela veio aí com muitos recursos legais, ela veio, eu posso falar que ela matou todas as outras câmeras, ela tem seu preço por isso, tá? Ela tem seu peso por isso, porque ela ficou maior, ela tem mais bateria, hoje em dia ela filma em 5K, com essa câmera você consegue aí realmente fazer uns vídeos profissionais para poder editar apenas com a câmera na mão. lembrando que o que faz da pessoa um profissional não é o equipamento e sim o conhecimento, tá bom? Não adianta nada a pessoa que não sabe de absolutamente nada pegar um equipamento mais caro do mundo que um cara que sabe muito com equipamento mais barato, ele vai fazer milagre. Mas, com certeza, se você não sabe nada e ainda tem um equipamento ruim, isso não vai te ajudar. E é isso que a GoPro vem trazendo aí em todos estes anos. Ela vem trazendo melhorias, ela vem trazendo atalhos, ela vem trazendo recursos para que você não precise ter muito conhecimento para fazer vídeos legais. Quer ver um exemplo disso? Eu estou gravando no modo com a lente max aqui, no modo da lente max, né? E hoje em dia, com a GoPro nova, você não precisa de um estabilizador mais, que antigamente era muito comum. E isso com uma atualização eletrônica, a GoPro conseguiu trazer para a gente numa micro câmera. Olha para você ver, eu posso virar a GoPro, ela está virando ao contrário e eu não saio do foco. Você não me vê virar de cabeça para baixo e você me vê sempre da imagem. Então, eu posso andar, eu posso correr, eu posso virar, eu posso fazer assim, ó, com a GoPro 100% na vertical que não sai da imagem. Mas isso foi uma melhoria muito boa aí, que realmente é muito útil. E eu queria falar para vocês o que eu espero da GoPro Hero 10, que falta para mim. Eu troco de GoPro todos os anos para trazer para vocês mais conteúdo, coisas atualizadas. Então, de novo, não é inscrito, deixa o joinha, se inscreva e ative o sininho das notificações. O que eu espero da GoPro 9, desculpa, da GoPro 10, é que venha um sensor de uma polegada. Nossa, Leandro, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a captação da imagem, essa GoPro, se não me engano, ela tem um sensor de 1 barra 2 terços. É algo desse tamanho, digamos assim. Eu tinha o drone, um Phantom 4 Pro, que ele tinha um sensor de uma polegada. E uma coisa muito deficiente na GoPro, que só vai resolver se trouxer esse sensor de uma polegada, são as imagens noturnas. Todo ano a GoPro faz assim. Ela libera um recurso, mas esse recurso, exemplo, você só tem ele em 1080, né, que é Full HD, por 60 frames. Se você quiser filmar mais, você perde o recurso. Pra quê? Pra ano que vem a GoPro falar que atualizou e falar que o recurso agora está disponível naquela qualidade. Só que isso foi na GoPro 7, na GoPro 8, etc. Que só veio melhorando a estabilização. Na GoPro 9, também vem melhorando a estabilização, mas um boom imenso. Tanto que eu posso virar a GoPro de cabeça pra baixo, que vocês não me veem alterar. Não me vê virar. E o que eu espero pra 10 é o sensor de uma polegada. Que da GoPro 9 pra trás, as imagens à noite são péssimas. Se você precisa pegar sua GoPro com pouca iluminação pra gravar noturno, desiste. Vai passar raiva, a imagem vai ficar toda pixelada, toda chapiscada. Não é bom. Então, eu espero que venha o sensor de uma polegada aí. Lembrando que na 9 também, obviamente, teve várias melhorias. Não foi só essa que eu mostrei pra vocês. Tem um visorzinho na frente, no qual eu tô me olhando direto agora, pra ver se eu tô enquadrado no vídeo que eu tô gravando pra vocês. Mas, essa é uma melhoria que eu gostaria muito que viesse na GoPro Hero 10. Que eu acho difícil ter uma melhoria melhor que essa. Porque você tem uma câmera super estável, compacta, com sensor de uma polegada, com tela frontal. Então, você fica mais ou menos aí que servido. E eu acho também que a GoPro vai lançar uns zooms aí, sem ser o zoom digital, onde ela estica a imagem, um zoom na lente acoplado na câmera. Só que ela não pode aumentar mais a GoPro do que esse tamanho, porque senão vai passar dos limites. Essa GoPro já ficou um pouquinho larga, mais pesada e toda maiorzinha, digamos assim. Eu tô adaptando ainda, já tem outros vídeos meus falando sobre isso aqui. E hoje foi mais um bate-papo aí do que eu acho da GoPro 9, do que eu acho que deveria vir na 10 e do que acontece nas outras versões. Lembrando que eu falei, é comigo mesmo, né? Não foi em vídeo aqui nem nada. Eu falei que eu só troco a minha GoPro Hero 8 se ela vier com uma diferença muito significativa das outras câmeras. Porque até então só vinha melhorando a estabilidade e tal, aquele negócio, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Vinha otimizações, mas a melhoria bruta mesmo não vinha. Então, na 9 veio, eu falei, opa, então chegou a hora. E outra, da 8 para trás, as fotos são em 12 megapixels. E da 9 veio em 20 megapixels. Então, isso é uma coisa que era um marco para mim trocar de câmera também. Por quê? Porque eu tenho um celular que tira foto também nesse tamanho, 24 megapixels aí. A foto é grande pra caramba, tem muita qualidade. E eu estava incomodado com a qualidade da GoPro, com as outras GoPros para trás, por ter apenas 12 megapixels. E na hora que a 9 veio com 20 megapixels, eu falei, opa, é agora. Agora vale a pena trocar. Não que eu não tenha trocado por causa disso, porque eu sempre venho atualizando aí para trazer conteúdo para vocês. E eu falei um pouquinho aí das principais coisas que eu acho e todo esse assunto aí da GoPro 8, 9 e o que eu espero para 10. Deixe o joinha aí, se inscreva no canal. Meu nome é Leandro Agorreiro Parts. De novo, link do meu curso na descrição, link do meu site com acessórios ou câmeras GoPro na descrição também. Eu vou ficando por aqui e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho